Pô, e aquele vídeo das meninas lá esquisitas? A gente... A Esmail, com certeza a menina esquisita é a Esmail. Certeza que a estranha é o gay, é o viado. Com certeza, você meu dedo lá, eu sei, você meu dedo. Pode falar. Ele digita rápido, né? Gente, não é possível que uma pessoa digita rápido desse jeito. Nossa, ele digita muito rápido. Pra que essa pressa toda? Eu demoro, eu sou um carro mais antigo, eu sou um Chevette. Eu sou uma coisa assim, mais rústica. Porque eu demoro pra engatar. Eu coloco aqui, eu amo açúcar, mascavo, acho tudo de bom. Bom, de bom, que delícia, que sabor inusitado. Do Esmail. Mano, mas o que que... Mas, mano, já não teve um vídeo, cara. Agora teve dois! Agora tem mais um vídeo. Porque um só não é suficiente. A gente tem que farmar o máximo de view possível pra gente manter o sustento. Pra eu poder comprar meus cabelos humanos, ralo, buscar a ponta mais rala. O meu maior sonho é vir um cabelo humano, gente, que venha uma ponta. Quem tava aqui na live entendeu. Quem não tava, vai ficar uma referência solta. Eu não quero criar esse looping, mano. Vai ter um looping aqui, mano. Exato, vai. Exatamente isso. É que se eu reagir ao vídeo, aí vão reagir de novo. E vai ficar assim. E eu não vou nunca parar de... Não, será que isso vira um vídeo? Não sei. Vamos ver se rende um vídeo, tá? Que isso? Mano. Golarte me ouviu de novo e me humilhou. Não, não sei o que não, mano. Eu humilhei? Humilhou, né? Essa parte não foi nem mentira. Eu não foi mentira, não. Eu queria que fosse, mas não foi mentira, tá? Foi verdade. Você realmente me humilhou. Eu fiquei triste ao vivo. Olha isso aqui. Mulher, você é engraçada e carimática sim. O Golarte é apático pra tudo. Os reacts são super paradões. Deixei de acompanhar faz tempo. Menos um inscrito. A Ismail cancelou o Golarte. Acabou a carreira. A partir de hoje, não tem mais. Você tá querendo mais um picmone? Jamais. Ouvi shows beneficientes. Acho que o povo só assistiu porque ele é bonito. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu já vi o Golarte... Eu vi o Golarte na pré-estreia de Guardiões da Galáxia. Eu tava toda afeminadinha. Eu gosto dele, independente da apatia. Acho que muitas pessoas gostam dele porque se identificam com as opiniões que ele dá aos seus problemas na internet, como no... Defendeu. Meu caso. Pô, não. Que isso, mano? Que isso, cara? Eu acho isso meio muito engraçado, mas eu acho incrível o quanto o Gol tá morto por dentro. Assim, devolveram na mesa a moeda, né, Vi? Bicho. É que eu não sei como que eu me revivo. Mano, brother. Não sei, cara. Bro, né? Bro, é... Tonhão? Não, acho ofensivo o Tonhão. Não, o Tonhão não... O Tonhão... O Golarte não configura Tonhão, não, gente. Realmente, Selmy só foi rir quando a diva quase foi de americanas. Ele quase fez a nossa antidepressiva chorar. O Gui tá merecendo um feixe de milhão. Eu não quero tomar um feixe de milhão. Não, feixe de milhão, não. Pelo menos eu não incentivo isso. Não, eu não incentivo, não. Desumado. Gente, eu não apoio pessoal que fala feixe de milhões. Não apoio. Eu não sou esse tipo de gay, tá? Feixe de milhões não se fala mais por seres humanos civilizados há muito tempo. Tem muito tempo que você não fala milhões e centavos. Não, isso é ridículo. Vamos abolir isso do vocabulário de vocês. Não. Basta. Chega. Não apoio. Milhões, mano. Não. Ah, não, mano. Por que eu fiz ela chorar, cara? Foi mal, mano. Foi sem querer, mano. Não queria fazer nada. Foi sem querer que eu falei que eu só riria da sua piada se eu tivesse quase em coma alcoólico. Foi um acidente. Foi um deslize. Foi uma coisa... Passou. Tava lubrificada e entrou direto. É tranquilo. Eu não queria... Ela chorou porque eu não demonstrei tanta emoção, isso? Não, para de mentir. Veja um pinto antes. Se esse vídeo chegar a você... Chegou, é óbvio. Eu vou farmar. Eu vou farmar. O que é que ele disse? Ela chorou porque eu não demonstrei tanta emoção, isso? Pô, mano. Não. Foi isso, né? Eu sou uma fudida, lascada. Osmeio, se esse vídeo chegar a você... Hum. Se ele quiser conversar comigo, falar comigo... Eu não queria te deixar mal, não. Eu não sei nem que eu falei. Tô até com vergonha de ver o vídeo, porque vai que eu vejo. Nossa, realmente falei uma coisa zoada. Tô até com vergonha de ver, mano. Tá. Já que ele disse que é pra entrar em contato com o Laje. Segui. Eu dei o follow, tá? Oi, Golarte. Tudo bem? Aqui a esmégima. Osmose. Me chamaram de osmose hoje. Pode me chamar do que você quiser. Não, eu não vou deixar... Eu tô dando confiança desse tanto também. Pode me chamar do que quiser, que é isso? Puta. Não. Oi, Golarte. Tudo bem? Tô entrando em contato com o que você pediu. Eu não ia entrar em contato orgânico, né? Até porque é um vídeo de YouTube, foda-se. Mas já que você me implorou, já que você suplicou pra que eu entrasse em contato, eu não tive outra escolha. Eu tive que mandar uma mensagem. Sobre o vídeo que você me fez chorar, não. Você não me fez chorar, né? Pelo amor de Deus, limites. Mas eu fiquei mal com um comentário específico que você disse que só riria de mim se eu... Se depois de você tomar 40 shots de Absolute Vodka, aí bateu um pouquinho. Fiquei um pouquinho chateado, que também... Porra. É que tem 25 minutos também, é um tempo, né? E ele também não vai perder 25 minutos com um viado. Pelo amor de Deus, um gay. Viado com um gay boiou lá vagabundo, maluco. E 25 minutos de um gay. Aí também não, avô. Você disse que ia rir dela só quando eu estivesse bêbado, sério? É... Não só bêbado, como... Só vou rir depois de tomar 50 shots de Absolute Vodka, que eu lembro da marca. Pô, foi mal, foi mal, foi mal. Não, desprezei não, pô, desprezei não. Agora eu já entrei em contato. Já dei follow. Fica uma situação chata dar um follow. Fica uma situação complicada. Ismael, realmente, essa pessoa não te dá muito valor pra você ser gay e drag. Meu Deus, a militância. É um comentário válido. É um comentário muito válido esse. Só que eu não gosto de ver pessoas lendo militância em voz alta. Eu não sei se dá pra entender. Mas eu gosto e acho importante militância. Mas até as minhas, quando eu vejo um tweet meu militando, eu falo... Quando eu leio em voz alta. Não sei se dá pra entender. Eu não gosto. Porque esse comentário, ele é muito bom. Mas eu não quero ouvir ele sendo lido pelo Golart. Não dá pra entender? Mas de todas as gays liderais que fazem o canal de pneu, você foi que mais deu certo. E isso é algo incrível. E tu quê? Você vê o fracasso da comunidade de... Porque se eu sou a maior... Imagina a pior. Se eu sou a maior, eu imagino a menor. Meu Deus do céu. Fundo do poço. Porque você está, aos poucos, mostrando que a comunidade de ABDQ+, também pode trabalhar nesse ramo. Aos poucos, você está desconstruindo... Trabalha nesse ramo de reacts. Você mostra pra gente, Ismail, que os gays também podem reagir. O Gia Luca também é streamer. Ele é maior que eu. Eu não sou a maior streamer gay. Tô longe de ser, inclusive. Ai. Tô longe, 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 longe. Ai, ai. Nesse preconceito que as pessoas têm com a comunidade de não poder fazer vídeos pra esse nicho. Teve esse preconceito? Não teve, não. É... Assim, não explícito. Tipo, o negócio é que esse ramo, ele ainda é muito dominado por homem hétero. Ele é muito predominado por homem hétero, por incel. Incel ama esse tipo de conteúdo de reação e tudo mais. É... Tanto é que a treta do Haluca foi basicamente isso. Vários incels engajando em cima disso e tudo mais. Ai, depois, veio outras pessoas e virou um grande conglomerado de várias bolhas que essa treta estourou. Mas, no geral, as pessoas que assistem reality no YouTube, é um público muito heteronormativo. Eles não estão acostumados a uma bicha assim. Então, assim, um incel ver isso aqui, botar a cintura bem baixa. Surto, na hora. Crise de pânico, entendeu? Aí, o negócio não é só fazer meu conteúdo e ser, bom, ser engraçado, ser tudo. Eu ainda tenho que quebrar a barreira do preconceito com muita gente. Não é um negócio que eu gosto de falar porque aí eu vou e fico mal e de pensar que, uai, eu não tenho o reconhecimento que eu mereço, blá, 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 todo aquele discurso que o Twitter ama. Mas... É, no final, é isso mesmo. Feito. O Gol te reagindo já mostra muito que você está conseguindo atingir uma atenção que muitos seres LGBTQ+, que não conseguem. Não, eu vou ter que assistir bem, botar o fone bem longe porque eu não gosto de militância em voz alta. Você não tem noção da importância que é pro YouTube. Ah, importância pro YouTube, plataforma... Ah, eu sou muito importante. Teve uma vez, quando eu fiz o vídeo da Karen Bacchini, o YouTube postou a Esmail fazendo revolução na minha plataforma. Depois disso, nunca mais. Mas eu não posso reclamar do YouTube porque eu fecho muito YouTube Shorts. Fecho muita... Muita propaganda... Muito... Muita público YouTube Shorts. Então, amo o YouTube. Um beijo pro YouTube. Um beijo, YouTube, um beijo. Meu Deus, que tudo. Então, eu não tenho o que reclamar do meu patrão. Desculpa se... Eu não vou. Eu não quero ver ela chorando. Não quero ver ela chorando, não. Mas eu não chorei, não. Ela não tá pra tanto assim também, não. Fiquei tristezinha, mas lágrima não teve. Não, pode ficar na paz de Deus. Eu tô com vergonha. Desculpa. Só desculpa aí, pô. Não, tá tranquilo. Não quero. Não quero ver ela chorando. Eu vou me sentir mal. Eu vou me sentir mal. Tá te curta pra uma collab? Ah, se ela estiver no Big Fest, eu vou a gente... Eu não sei nem o que é o Big Fest. Meu Deus, o Golard deve achar que eu sou um viado desesperado. Que eu sou uma bicha. Meu Deus, eu odeio o chat do Golard com todas as minhas forças. Porra, eu não chorei. Aí falaram que eu chorei. Aí agora falam da collab. Aí parece que eu sou um viado, que eu tô assim... Por favor, me faz uma collab comigo. Por favor! Não, gente. Eu tenho imagem a ser preservada. Poxa vida! Não é assim também. Vamos com calma. Eu chamei o Golard, perguntei se ele toparia que eu montasse ele de drag e tudo mais. Não foi assim. A Ismail chorou e convidou para a collab. Não é assim. Outra coisa. Festival promovido pela Twitch. Meu amor, não tenho nenhum contrato com a Twitch. Eu mandei duas vezes pedindo contrato com a Twitch. A Twitch falou... Ai, que triste. Um beijo pra você. Fica com Deus. Não vamos poder estar dando pra você. Ai, que triste. Que depressão. Não vai ter contrato. Então, não fui chamada. Não fui convidada, né? Não fui... Não vou marcar presença até porque eu... Não me chamaram. Se encontrou lá. Ela te chamou para te montar de drag? Meu Deus, um momento. Vou botar até uma música de suspense. Será que ele vai aceitar ser montado de drag pelas mãos da fada? A fada sensata. Essa fadona, essa fada. Digo ironicamente. Porque se eu não deixar claro, eu vou achar que eu sou o tipo de gay que fala fada sensata. E eu não sou. Música de suspense sem direito autoral. Pode ser. Pode ser. Meu Deus! Meu Deus! Que merda! Eu pesquisei a música pra nada. Acabou com o suspense. O lixo. Mas o que importa é a intenção. A intenção foi boa. Não é isso. Não é isso, mano. Na verdade, foi literalmente isso. Foi exatamente isso que você disse. Todas as palavras. Todas as letras. As sílabas. As frases e tudo. Foi exatamente isso que aconteceu. É, deixa eu explicar. É porque quando eu tô bebendo, eu fico mais sociável, tá ligado? É isso só. Não é tipo assim, nossa, só riria isso aqui se eu tivesse bêbado, maluco. Se eu fosse louco, tá ligado? Basicamente. Hum, tá. É porque álcool ajuda, tá ligado? A me soltar, é isso. O álcool ajuda eu gostar de gays. O álcool ajuda! Brincadeira, tá? Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Não que ele vá ver esse vídeo, mas... Não foi esse... Desculpa se... Se foi assim que ela entendeu. Foi mal. Mas isso não é nem tipo casos só de 10 e meio. Tipo, é tudo. É tudo. É tudo. Não é tipo só riria dela. Tipo, só é tudo. Só os gays no geral, gente. Vocês não entenderam. Não chorou. Que bom, que bom, que bom. Pelo amor de Deus. Finalmente uma pessoa com cérebro mandou a mensagem correta no chat. Nossa. Não basta? Eu já tava me humilhando, postando dois vídeos sobre a mesma coisa pra armar uma visualizaçãozinha. pra garantir o pão de cada dia. Né? Não basta. Tem que ainda falar que eu me humilhei, que eu chorei, que eu me desperniei. Não. Tá, é isso. Eu não vou ver o vídeo não, tá? Então se... Se o vídeo chegar nela, eu não vou ver o vídeo não. Só é isso. Acabou. Desculpa aí qualquer coisa. Eu não queria deixar mal. Perdoa, eu perdoo. Eu perdoo, mas assim, é que meu perdão agora tá um pouco mais caro, né? Eu vou tá aceitando esse perdão aí a partir de R$59,90 no Pix, né? Infelizmente, o perdão tava dando muito de graça. Tava saindo no prejuízo. Então eu tenho meu QR Code aqui. Você pode tá fazendo essa transferência. A qualquer momento, né? Tem a opção de você pagar o Pix no cartão. É ótimo. Tá bom? Espero ter ajudado. Espero ter ajudado. Ela me chamou pro collab depois? Mano, por que esse título me humilhou? Pô, foi mal, mano. O nome é Clickbait! Eu não queria falar. Eu vou ser obrigado a falar. Mas a drag, ela quer ter visualização. A drag, ela quer entrar no mainstream. Então a gente bota a título dos aviçudos. Porque se eu botar a verdade, as bichas não clicam. Se eu botar a verdade, reagir na análise... Ninguém quer ver isso. Eu boto o humilhou, que de fato aconteceu. Que não é nem mentira. E tô tranquila. Vídeo com bastante vivo. Já tá quase batendo o seu 100k no canal secundário. Eu não queria entender o que esses vagabundos estão fazendo aqui no canal. Que vê todo o santo vídeo, os vídeos, tudo com 100k e não tem 100 mil inscritos nessa merda desse canal. Queria entender. Por que você não se inscreve? Você me odeia? Você me quer morta? Se inscreve, merda! Vou ganhar outra placa. Eu quero ter duas placas do YouTube. Saco! Aí vai ser uma cravejada e uma normal. Eu lembrar que eu sou drag, mas eu também sou gente. Eu quero ter uma do lado da outra. Custa! Tá tendo que pagar agora a inscrição no YouTube? Não tá. Não tem que pagar a inscrição no YouTube. Não tem de graça a inscrição. Não tem de graça a inscrição. Não tem de graça a inscrição.